Começou nesta quinta-feira e vai até domingo, mais uma edição da CAVE, a Copa das Atléticas dos Vales. Durante o evento de jogos, universitários e estudantes de várias regiões se reúnem também para curtir shows. A iniciativa movimenta vários segmentos econômicos, entre elas a hotelaria. Os tambores já estão soando e a torcida está agitada. Os gritos de vibração vêm da CAVE, a Copa das Atléticas dos Vales. A sexta edição do evento vai até domingo, dia 2 de junho. Até lá, Governador Valadares será a casa de milhares de universitários de várias regiões. A gente tem cerca de mil pessoas trabalhando direto e indiretamente no evento, com o objetivo de fomentar o esporte, além de trazer uma integração festiva também. Então, a gente tem quatro dias de evento, com 23 modalidades esportivas, em que acontecem várias praças esportivas na cidade, e as festas à tarde na Feira da Paz e as festas à noite na Univale. São cerca de 6 mil pessoas, a gente tem 18 atléticas participantes de Governador Valadares, são 65 atléticas no total. As demais são de cidades de Minas, das principais universidades mineiras, assim como Espírito Santo e Rio de Janeiro. A organização da CAVE explica que a iniciativa promove não só um intercâmbio entre os participantes, mas também uma cultura de valorização do esporte e da cidadania. Trazer que é o nosso viés institucional e social, que a gente consegue através do evento, o evento pressupõe impacto, então traz um impacto também muito positivo para as praças esportivas aqui, como a Praça Esportiva. A gente pintou a quadra que está aqui ao nosso lado, as escolas, a gente faz uma parceria reformando rede elétrica, rede hidráulica, e a doação de alimentos, que é algo muito importante. Todo participante do evento noturno precisa levar um quilo de alimento, e esse quilo de alimento é direcionado às instituições da cidade. Um dos segmentos que mais se beneficia com a vinda dos participantes dos jogos é o de hotelaria. Neste hotel, na região central, quase não havia mais apartamentos disponíveis. Houve um aumento, sim, a gente estava no resto do mês com uma ocupação de cerca de 60%, 70%. Esse evento vai levar a nossa ocupação até uns 90%, nós estamos com a expectativa de talvez realmente liquidar os apartamentos. A gerente explica que para dar conta da alta demanda provocada pelo evento, o hotel iniciou uma série de preparativos com antecedência. Ela explica ainda que uma estratégia diferente foi adotada para não sobrecarregar a equipe. Que já atua diariamente no local. Nós abrimos o nosso setor de reservas para poder receber mesmo as reservas dos estudantes. Já tem alguns meses, então o nosso tarifário já estava preparado. Nosso setor de reservas também trabalha, já coletando os dados dos clientes antecipadamente. E já fazendo o recebimento da hospedagem antes, para poder agilizar o processo de check-in. Tomamos nesse tipo de evento a precaução de sempre fazer as compras antecipadamente para o café da manhã e para o jantar, que são as nossas cortesias. E essa galera toda não veio só jogar não. Veio também para se divertir. E para isso, uma programação de shows foi montada. A CAVE se tornou um verdadeiro festival. Hoje a gente tem várias atrações nacionais de grande porte, de vários estilos. Então é um evento muito eclético. Grandes atrações nacionais para que a gente tenha um festivo bem completo também, para agradar todos os públicos, seja ele universitário ou não. Para os hotéis da cidade, o evento traz um fôlego a mais na economia. O evento como a CAVE faz muita diferença, porque além de movimentar os hotéis, os estudantes vão almoçar na cidade, às vezes não vão jantar, mas durante o dia eles movimentam muito, vão no comércio para poder fazer alguma compra. Então, para a economia como um todo, eu acredito que ele seja um evento muito benéfico. E além dele também gerar até emprego para o final de semana, freelancer, tem muita gente que, os universitários especificamente, vão até trabalhar no evento. Então, ele movimenta realmente muito a economia.